As operações integradas de segurança que ocorrem desde 2017 em Canoas chegaram à edição 143. A ação reuniu a Guarda Municipal, Fiscalização Municipal de Trânsito, Brigada Militar, Polícia Civil e Força Gaúcha. A mobilização faz parte da Operação Metropolitana Segura, que realizou abordagens em áreas de grande fluxo, circulação de pessoas e de veículos. A operação terminou com uma prisão, apreensão de drogas, 12 autos de infração de trânsito, 115 pessoas abordadas, 64 veículos e 21 motocicletas fiscalizados, 6 veículos recolhidos. Desde 2017, as operações integradas de segurança vêm reduzindo os índices de criminalidade em Canoas.